Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de curiosidades científicas, mais um vídeo sobre o assunto de astronomia pessoal. O vídeo de hoje eu considero muito importante, é uma informação que eu estarei trazendo aqui para vocês a respeito de um fotógrafo que capturou o momento exato que um foguete enviado pela NASA atravessava justamente, passava pela frente da Lua para levar suprimentos para astronautas que estão na estação espacial, certo? Então antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, isso é muito importante para estar fortalecendo esse projeto e me motiva, obviamente, a produzir sempre novos conteúdos para vocês. Agora vamos ao vídeo. Gente, olha só, então essa notícia está no portal da UOL e a legenda vem trazendo a seguinte informação, né? Feito raro, foto capta exato o momento em que o foguete passou na frente da Lua, né? Então aqui o site traz logo a imagem, né? Nós temos aqui a Lua, né? A Lua cheia e o foguete, olha só, pessoal, o foguete passando bem, né? Bem pela frente da Lua. Uma foto sensacional capturada pelo fotógrafo Steve Rice, né? Eu vou tratar, aqui nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Instagram dele, onde ele colocou as fotos, né? Vou mostrar o... tem vídeo, tem a questão das ondas de choque causada pela pluma superaquecida do foguete, né? Que esse jato de fogo aqui, nada mais, nada menos, tá? Então, pessoal, olha só, essa imagem, ela vem com a seguinte legenda. Foguete da missão Signus NG-14, rumo à ISS, né? O fotógrafo Steve Rice foi o autor do momento. Vamos lá, pessoal, vamos analisar melhor essa informação aí, ó. O site diz o seguinte, um fotógrafo dos Estados Unidos conseguiu captar o momento exato em que o foguete da NASA, agência espacial norte-americana, passa em frente à Lua. Steve Rice, é o nome do fotógrafo, capturou as imagens de 22 segundos depois do lançamento da missão Signus NG-14, ocorrido no dia 2 de outubro, na instalação de lançamento da NASA em Wallops Island, Virgínia, estado da Virgínia, tá, pessoal? Acho que é mais ou menos esse o nome, tá? No vídeo postado por ele no YouTube, é possível ver ondas de choque, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, emanando dos motores da espaçonave enquanto ela passa em frente à Lua, rumo à ISS. ISS é a sigla para Estação Espacial Internacional, né? A missão leva ar, então leva oxigênio, né, comida, água, peças de trajes espaciais e experimentos científicos, incluindo banheiro espacial, é isso mesmo, né, um banheiro, gente. A missão, né, nesse foguete aí leva um banheiro espacial simplesmente no valor de 23 milhões de dólares, que dá aproximadamente cerca de 127 milhões de reais para os astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional orbitando ao redor do nosso magnífico planeta azul, certo, pessoal? Então, aqui está o vídeo, né, que o... Está o vídeo que o fotógrafo colocou no seu canal no YouTube e eu vou estar mostrando pra vocês agora justamente esse vídeo, tá? Então, prestem bastante atenção. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Então, pessoal, era esse o vídeo aí, né, que o... Foi esse o vídeo que o fotógrafo colocou no seu canal no YouTube. E aí ele fala o seguinte, gente, olha só. É maravilhoso ver as ondas de choque visíveis emanando dos motores, separadas da pluma de escape superaquecida. Esse som crepitante que você ouve é o resultado direto dessas ondas de choque explicou no post. Pessoal, eu vou deixar o link desse vídeo postado pelo Steve Rice, né, pelo fotógrafo, na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo, pra vocês conferirem quantas vezes vocês quiserem. Tudo bem? Gente, olha só, como é que esse fotógrafo fez essas imagens? Para fazer as imagens, Rice usou uma câmera Sony A6300 e lente Max Tov com 500mm de distância focal. Em entrevista ao Business Insider, Rice disse que nutre essa fantasia de captar um foguete passando pela lua já há algum tempo. Viu uma chance de realizá-la quando soube que haveria um lançamento em um Alops, em Island, que fica umas três horas e meia de carro da casa dele. Meu irmão e sua namorada estavam visitando a Atlanta durante a semana, mas eu sou um maluco e quis abandoná-los à noite e dirigir por três horas para ver um foguete, disse Rice. Fotografar qualquer coisa voando rápido requer uma combinação de sorte, planejamento e habilidade. Steve Rice estudou previsões do tempo, pesquisou alinhamentos e configurações de filmagem com aplicativos, além de checar os mapas para determinar o local perfeito para a filmagem. Então, realmente, como vocês podem perceber, através desse texto, era algo que ele já estava prevendo, era algo que ele estava se programando, se preparando para capturar esse momento magnífico, né, pessoal? Então, olha só, o que foi que ele fez, né? Decidiu estacionar no acostamento de uma estrada perto de um milharal, aproximadamente cinco quilômetros de distância da plataforma de lançamento da NASA. Segundo os seus cálculos, de lá a lua estaria subindo do horizonte a leste e, por isso, se alinharia perfeitamente com o caminho do foguete. Então, foi bem estratégico, né? O fotógrafo foi bem estratégico para capturar essas imagens e vídeos. Ele colocou no solo um tripé com uma câmera fotográfica e lentes potentes a três metros de distância, colocou outro tripé com um pequeno telescópio acoplado a uma câmera de vídeo. Foi justamente por onde ele fez a filmagem, né? E logo correu de volta para sua câmera fotográfica. Pouco depois de ver o fogaréu do lançamento, ele apertou o obturador da câmera, né, o botãozinho que bate o retrato. Foi apertar e rezar, disse. As imagens foram postadas por ele na sua conta no Instagram. Então, ele disse o seguinte, olha. É possível que se tenha passado mais de 20 anos desde que um evento como este foi capturado de acordo com as imagens conhecidas, tá? Então, ele tem o Instagram, né? Vou estar mostrando para vocês o Instagram dele. O Instagram do fotógrafo é esse aqui, olha. Tá, pessoal? Perdão, deixa eu fechar aqui. Vou estar mostrando para vocês o Instagram dele aqui, tá? Svenry, né? Vocês podem estar seguindo ele aí para ver as imagens. Tem bastante imagens magníficas aqui no Insta dele, certo, pessoal? E pelo que eu estou percebendo aqui, né? Pelo que a gente pode perceber, ele é apaixonado por essas imagens, né? Meio aqui astronômicas, né? Capturando a Lua, né? Alguns fenômenos físicos aí referentes à astronomia, né, pessoal? Então, aqui está a postagem dele, né? Sobre o foguete. E aqui ele fala, né? Ele tem um texto dizendo que é capturar, é um sonho dele, né? Capturar essa imagem aí. E estão aí as imagens do foguete passando bem pela frente da Lua. Aqui as ondas de choque, né? Capturadas pela... Provocadas pela chama, né? Do foguete. Então, pessoal, imagens realmente magníficas, né? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje, né? Uma informação, uma utilidade pública, né? Digamos assim, ou melhor, um vídeo de curiosidades científicas mesmo, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas acreditando nessa questão de teoria da Terra plana, né? Que é algo que é até que inimaginável de imaginar que alguém consiga acreditar nessas coisas. É importante a gente estar fazendo esse trabalho aí de divulgação científica a respeito, né? De como é que andam alguns estudos acerca aí do nosso planeta, do nosso universo, entre outros aspectos. Então, dê o seu like aí no vídeo se você gostou, né? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook aí com seus familiares, amigos. Isso é muito importante, né, gente? Para fortalecer o canal, me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos. O objetivo mesmo é que a gente está fazendo todo esse trabalho de divulgação, tanto de questões estudantis, profissionais, quanto científicas, entre outros aspectos. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Abraços.